Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço E o vídeo de hoje tá muito legal galera, é um vídeo curtinho, mas é um vídeo legal que nós vamos ver esta faca aqui, olha o acabamento dessa faca Assiste o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é um vídeo que tá muito legal, e ó, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, caramba, ele é de graça Se gostou do vídeo dá um like, é um jeito que você ajuda e fortalece esse tipo de conteúdo E tá vendo o sino ali ó, ativa o sino, porque quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como este Bom, então chega de conversa, bora lá pra bancada, vamos olhar essa faca, chega mais aí meu O intuito da faca galera, é parecer naquele estilo europeu né, antigo, e com imitação né, daquele chifre de cervo Você vai ver que isso daqui é imitação, não é de verdade tá, isso daqui é um polímero, é uma resina no formato aqui Mas é um formato bem bacana, onde tem a separação dos dedos, que eu acho que fica bem legal A pega, é bem ergonômico, tanto os quatro como os três dedos tá, é uma faca pequena, isso que é legal também dela E essa meia guarda, que impede que seu dedo aqui, e o restante né, dos dedos, venha para a lâmina e você se machuque Então é uma faca bem legal, virando aqui no dorso ó, você consegue ver que ela é reta, reta mesmo Então você encontra quinas, ah Thiago isso é ruim não, na verdade não, essas quinas aqui galera, tem muita faca que não tem Que é arredondada aqui em cima, isso daí, quando é redondo, impede de você raspar aqui pra produzir faísca em pederneiras por exemplo Então tem faca, que aqui é baloado, é redondo, que as pessoas pegam e lixam, limam pra deixar reto tá, uma quina pra produzir Aqui é a faísca da pederneira, essa daqui já tem esse dorso reto, então você vai conseguir fazer isso E aqui em cima tem um desbaste ó, você vê que ela deixa a lâmina mais estreita Pô Thiago, isso daí interfere? Não cara, isso aqui é melhor para perfurar tá, facilita também nos cortes tá, deixa mais cortante E pra você ver ó, vamos aproveitar e ver a espessura aqui da lâmina, pra não ter erro, ela tem 3,3 milímetros nessa parte mais larga E aqui ó, que é a mais estreita do desbaste, ó, deixa eu pegar aqui certinho, você vai ver ela tem, cadê? 3,1, 3 milímetros se eu não me engano, aqui ó, 3,1, 3, é isso aí, 3,1 e o outro tem 3,3 milímetros Uma faca até que cabe naqueles estojos de pesca, tá, ela tem no total, ela tem 22,5 centímetros De lâmina ela tem 12,5 centímetros e lâmina de corte, tá galera, ela tem 11,5 centímetros Que a lâmina aqui é inteira e a lâmina de corte começa só desse lado O que que eu gosto desse tipo de faca aqui galera, pra quem não prestou atenção Tá reparando aqui ó, no desbaste dela, que é um roll on ground aqui da lâmina Só que o fio ó, começa aqui pra baixo, você vê que a mesa da faca está aqui ó Mas o fio começa aqui pra baixo, eu acho que isso deixa a faca bem mais estilosa, sabe? Não é uma faca assim mal feita ó, ela tem um ótimo acabamento Dá uma olhada no acabamento da faca, até nesta parte aqui ó É um acabamento bem bacana, tá? Só que, é aquilo que eu disse, não aconselho você utilizar, dar pancada, essas coisas É uma faca pra você ter no acampamento, na pesca, essas coisas Como outros kits né, por exemplo, aqui ó, tem um próprio kit Que tem lá no site também, Feb do Aça, que é muito legal Pra você se alimentar, dá pra você encaixar ó Fazer, tem colher, tem garfo né, aqui a colher tem o garfo Aqui tem um abridor ó, tem uma chave de fenda Aqui você vai encontrar até uma chave de boca ó, pra você rosquear E até uma faca, cadê a faca aqui ó, com uma trava backlock Então, são coisas, por exemplo, pra você utilizar pra se alimentar e tal Usar isso daqui pra caça, pra pesca É uma faca legal, uma faca interessante E ela não é uma faca pesada ó, ela tem 140 gramas Então, é uma faca leve, pequena, com várias funções Principalmente as funções mateiras Sem contar que eu acho ela muito bonita Essa daqui, se for uma bainha em couro, nossa senhora Na cinta, quem olhar vai falar Nossa, deixa eu ver se eu sacar a faca O cara olhar o perfil da faca, vai falar Meu, que bonita meu Eu gosto de faca pequena assim, funcional Tem faca pequena que é muito doida Tem o formato da lâmina, tudo E essas facas assim ó, permite você fazer qualquer atividade ó Na cozinha, olha o corte dela como é bom Então pra você fazer essas atividades mateiras Você vai tirá-la de letra E não interfere, ó Você vê que não muda aqui no formato Porque dependendo do formato da lâmina O fio sai todo torto né Essa daqui não É uma faca bem funcional pra esses fins também Vocês que gostam desse tipo de faca com cabo de imitação de chifre de cebo, veado, essas coisas Cara, se inscreve no canal que você vai ver várias facas de vários modelos Então não vacila, se inscreve aqui no canal Não vacila não cara, que esse canal aqui é da hora E só fala sobre lâminas, canivetes e muito mais E muito bem, chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí, gostou? Caramba Thiago, que faca legal Thiago Estilo europeu né meu Tem um cabo, parece cabo de chifre né Parece né galera, é uma imitação bem legal Se você gostou do vídeo, dá um like Sério mesmo, é o jeito que você ajuda e fortalece esse canal cara E ó, lembra do sino, tá vendo o sino ali ó Ativa o sino Quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse E outro, você não precisa ficar triste que acabou Porque vai aparecer aqui ó, vários cards É só você clicar em um deles e continuar assistindo o canal Ferme do Aço, tá bom? Então beijo no coração, fica por Deus e ó Até a próxima Tchau 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 Tchau